Bom rapaziada, o canal tá completando 8 anos de existência desde o primeiro vídeo que eu postei lá no Longínquo 2016 E pra fazer um especial aí até a gente chegar aos 10 anos, eu decidi criar uma série onde a gente vai relembrar o passado Aqueles vídeos principalmente que vocês curtiram tanto, que são os de experimentos Vários desses vídeos aí viralizaram, passaram de 100k, de 1 milhão, tem vídeo até de 2 milhões de views E a gente vai reagir juntos a eles e o que vamos reagir hoje é no Bombapete Onde a gente tentou virar um 50 a 0 diante da Alemanha e tava ainda naquele clima né A galera curtindo pra caramba esse tipo de vídeo, já que todo mundo tinha raiva da Alemanha pelo 7 a 1 E olha que maneiro, esse é o vídeo com mais acessos da história do meu canal Chegamos a 2,6 milhões de visualizações, bora lá Hoje entrarmos pra história do mundo do futebol, revertendo 50 a 0 É, já tinha virado no PES 2021 A hora do desafio ficar ainda mais cabuloso no bom e velho PS2 100% atualizado Vamos jogar Brasil vs Alemanha Vamos iniciar, é claro, já tomando 50 coco na sacola E teremos o desafio Será que no PS2 a gente consegue? Será que não? Comenta aí que eu quero saber Aproveita pra... Bombapete é, mano, é fora de série né véi Olha só a face dos caras Isso aí é Playstation 2, mano O Paquetá tá muito bem feito, mas agora tem outros que eu vou te falar O Dani Alves Meu Deus Parece que tiraram o cérebro dele de fora Olha o Neymar, mano O Neymar com o cabelinho meio que lambido Domina aí o Alisson e completa Nesse exato momento 50 a 0 Aí foi nessa cena que eu tirei a thumb do vídeo Que era o Alisson falando com os caras Bora virar, bora virar rapaziada Quando tava 50 a 0 pra Alemanha Quatro atacantes, aliás, não conseguimos colocar mais aqui no jogo Não é permitido E já estamos colocando aí outros jogadores Everton Ribeiro, tem o Vinícius Júnior E tem mais alguns craques entrando pra reforçar o ataque Já iniciando aqui com o Neymar disparando pela ponta Chegando na linha de fundo, rolando pro Gabigol Começou a reação, hein? 50 a 1 Mantamento pro Ney, dominou o quadrado Volta pro Gabigol, ficou de frente Gabi, 53 Só hoje que eu vi que eu cortei o segundo gol, mano Obviamente, né? A gente tava no nível mais fácil Pra ver se conseguia tempo suficiente Pra fazer essa virada Esse vídeo aí foi lançado pouco antes, né? Do Brasil começar a Copa do Mundo de 2022 Na verdade, ele foi lançado em maio de 2022 O décimo gol, Gabigol, mais uma Tá cara a cara o Gabigol tranquilo Na rede Ele quer ser o artilheiro Aproveitem e comentem, mano Quem vocês acham que vai fazer mais gol aí? Neymar, tem o Gabriel Barbosa O que vocês acham, rapaziada? O Gabigol já meteu 6 Vai fazer o 7 Agora é a vez do Neymar Neymar Júnior perdendo Ele só tem 2 até agora E o Rafinha quer fazer de cobertura Mas o Neuer não deixa Então toma de lado mesmo Te mentir não É difícil pra caramba, mano Vamos lá fazendo 15 Terminando o primeiro tempo, hein? Só 15 gols Será que a gente consegue a virada? A gente poderia tentar e chegar no mínimo a uns 18 Vai que o Juizão dá muito tempo Eu nem lembro, mano Pra ser sincero Se a gente realmente conseguiu ou não 16 Vai Ney, vai Ney Vai dar tempo de mais um Capricha Neymar Pelo amor de Deus A gente chutou correndo, mano Vai Ney, vai de novo Vai de novo Vai de novo Dentro 17 Gabigol, Gabigol 18 Cara, o Juizão deve ter dado uma meia hora de acréscimo Até agora não acabou o primeiro tempo E vamos Mano, a gente jogava no maior tempo Obviamente o acréscimo era proporcional, né? A gente fez uns 4, 5 gols ali só nos acréscimos É muito complicado A gente não pode dar sopa pra passar Galera, na época, achou que eu tinha hackeado o tempo pra não mandar Mas obviamente não, cara É que realmente dá muito acréscimo Quando você coloca o tempo máximo do Bombapete Tem bola dentro Se eu não me engano, são 30 minutos Aí o Gabigol botou na frente de dois Sai o cara a cara aí Lá dentro Desarme, toca Aí Neymar, vamos fazer Tem bola na rede 22 O Gabi tá com ela Bateu cruzado 23 Agora a marca mais um Defendeu, voltou Rafinha Defendeu de novo Noyer Pode fazer falta Gabigol ganhando Tocando Rafinha Finalmente Caprichanei pra empatar não, mano Mas pra chegar na metade dos gols 25, né? 25 a 50 pra Alemanha É, mas é muita coisa, vai Já tá com 11 do segundo tempo Chorado 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 Gabigol Puxou de novo Vamos, 28 Na verdade o 28 é agora Pela posição que eu deixei o Gabi, mano Ele ficava toda hora na cara do gol E não foi clubismo eu colocar o Gabi Realmente ele tava sendo convocado aí nessa época Pouco antes, né? Azemiro, olha o primeiro gol do voluntário do Brasil Depois o Tite pegou, atirou ele Já pegou o companheiro dele que era o Pedro De quatro jogadores É, o Neymar de novo sobrando na velocidade de frente com o Neuer Se liga no Malvadeza, Vini Malvadeza Vini também tá metendo gol Passou, o Gabi lançou O Neymar quer fazer mais um Vem que vem, mano Dá uma ligada A gente batia só de três dedos com o Neymar Não batia colocado assim Tipo Rafinha Everton Ribeiro Que lance do Everton Mas ele não faz o primeiro dele Escanteio curtinho pro Vini Júnior Caraca, mano Perdendo um tempinho aí pra fazer o 37º Mas quem sabe agora na boa com Rafinha Rafinha O Ney recebeu, ficou, olhou, bateu Tamo quase, hein? Quase, quase Ironia, né? O Rafinha ainda não era do Barça não Mas tava fazendo gol aí no Camp Nou O Ney chega na linha de fundo Rolou pro Gabigol Isso aí até minha avó fazia Gabigol voltando a marcar Ele tá bem posicionado agora Faz 40 40 gols, 75 minutos Contagem regressiva aí de 10 Eu acho que vai dar pra gente conseguir, mano Vamos ver se o time não vai cansar E o Neymar faz mais um É o 41º e dele, mano Na contagem o Neymar já tem mais de 12 gols Ah não, tem 12 com esse Everton Ribeiro experimenta Primeiro do Everton Ribeiro Tá lá no canto é o primeiro do Everton Face maneira, né? 10 minutos pro fim da partida A diferença ainda são de 8 gols, cara Tem que respirar, tem que ter tranquilidade Que a Alemanha agora, ó Eles estão próximos de tomar o placar Nossa, na trave Eles estão próximos Eles começam a ficar todos na defesa Aí mesmo no fácil se liga, ó Não tem espaço Tá mesmo, mano É a reta final de jogo O time tá vencendo automaticamente, né? No bombapete Eles recuam Pode ver que tá cheio de alemão ali Quase dentro da área Todo mundo Capricha Boa 40 minutos, véi 6 gols pra ir pra cá, né? A gente tem que fazer 7 do nosso time Eu vou meter uma bambuzada aqui com o Neymar No canto do Nói Ah, véi, bem mole Nessa época não fazia gosto da hora de falta Não, cara Hoje deu falta ali no bomba É gol na certa O Rafinha recebe o lance Faltam 2 minutos só agora, mano Cada vez mais impossível Mas a gente vai até o fim Vamos ver o tempo de acréscimo E o Neymar pediu O Gabigol tocou Vai, Neymar Não, ele perdeu É o que eu falei, mano Só bate com o Neymar De 3 dedos Vai, Gabigol Gabigol 3 golzinhos pra gente empatar, mano 3 gols E já tá no tempo de acréscimo Apareceu aí 2 minutos Já tá no acréscimo Os juizão ali prometeu 2, né Mais tempo de acréscimo Ele é bugado Boa, moleque Tô querendo ver esse gol aí do Rafinha Que a gente deu lá nos comentários Que ele tinha perdido Nem me lembro Será que é esse? É esse Perdeu, mano Chegou, limpo Rolou pro Rafinha de novo Que isso? Ele deu Ele deu um chapéu Isolamos, velho Sem querer Eu chapelei o zagueiro alemão Mas isolei E o Gabigol Tá um, tá um Vai dar tempo não 49 Mais um pra empatar Pelo menos pra levar a partida pra prorrogação, né E que curioso, ó Agora que tá mais próximo do resultado Que os caras pegam a bola realmente pra levar pro meio campo Boa, mano Eu acho que vai dar Se juiz deixar mais um lance A gente vai guardar Ó o Vini, dezoito anos Cara, é a saída de bola A saída de bola Pegou Vai, Gabigol Vai, Gabigol Vai, Gabigol Viramos 51 a 50 Com certeza Último lance Fizemos uma penca de gols nos acréscimos E viramos a partida, moleque Que que é isso, fiote Mano, incrível, vai Que nostalgia É o último lance realmente 51 a 50 Que nostalgia Eu lembro direitinho da gravação Não lembrava o resultado certo Registros da partida O Gabigol teve nota 9 Olha, mano Os melhores E ele além de meter 19 gols Deu 7 assistências Chutou 21 Fez 19 E o cara teve nota 9 Goba pet é cruel, hein Pô, não deu nota 10 nem a pau E difícil, ó O Neymar 8 e meio Rafinha 8 9 assistências O Vini 9 gols 2 assistências Everton Ribeiro 1 golzinho 3 assistências Então o Gabigol Com 19 Foi o artilheiro O Neymar com 12 Aliás, com 9 Ao lado do Rafinha Foram os líderes de assistência Ah, Neymar e Rafinha Nas assistências E artilharia E com o Gabigol Comenta aí, rapaziada Quem curtiu esse vídeo Quem assistiu na época Tá revendo agora O quem tá vendo pela primeira vez Lembrando que no primeiro link Da descrição Tem uma lista completa Com os melhores patches E option files do mercado Obviamente 100% atualizados Pra PS4, PS5 e PC Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode me chamar lá no Instagram Tamo junto, rapaziada Tamo junto sempre E até a próxima E... Má Tchau Tchau